Este vídeo é um oferecimento de Frost Games. A sua diversão começa aqui. Fala galera do canal, beleza? Tio Luiz aqui falando e estamos de volta aqui com o FIFA 15 no canal. É isso aí. Temos que dar continuidade à série. E bora que bora. Gostaria de agradecer a todo mundo que está acompanhando a série no canal. Muito obrigado a todos vocês. E vamos lá. Estamos ainda no banco, né? E vamos simulando as partidas. Vamos ver o que vai dar dessa vez. Aí ganhamos mais um na Bundesliga. E vamos que vamos. Bom, Lewandowski voltou. E, ou seja... Fudeu a gente, né cara? Aí que a gente não joga mesmo. Vamos lá. Hanover. Hanover. Deixa eu ver um negócio, galera. Só deixa eu ver. Central, temporada. Opções, é aqui ó. Deixa eu ver se tem como baixar. O áudio, o som, o volume da música. Eu sei que é bacana ouvir a música. Vou deixar bem de levinho. Ver se resolve. Porque eu estou tomando flag, tá galera? Só por isso. Bom, teve os jogadores que foram convocados aqui. Certamente não foi meu caso. Opa, vamos jogar contra o Weber Bremer. É isso? Não acredito. Vai chover. Vamos jogar junto com o Higuaín aí. Porque o Lewandowski foi pra seleção. Eu acho que foi isso. Porque o Lewandowski é o jogador titular na minha posição aqui. Opa, não é aqui, cara. É ter que chutar mesmo. Opa, de novo não. Opa. Ixi, agora foi muito forte. Bora que bora. Continua como o goleiro titular e sabe que precisa acabar com a desconfiança, hein? A fase não ajuda, mas eu concordo com o treinador. Ele só vai recuperar a confiança jogando. Eita. Chama e tomaram a bola assim, cara. Falta de respeito. Quem for mais forte vai levar. Vamos. Direto pro gol. Se fosse futebol americano, 3 pontos. Ele não viu o gol. Ele tirou sarro, hein, Thiago Leifert. É, Leifert. É fácil se agarrar, né, meu filho. Garcia. Olha que bola bonita. Arriscau pro gol. Era ele, o goleiro, o goleiro e ele. E ele errou, caiu. Falei isso bem rápido, não errei. E errou feio. Mandou longe. É até difícil entender o que aconteceu. É. O que aconteceu que o cara errou. Eu dei um passe maravilhoso. Poderia me redimir. No meu time. Vai, ó. Lan. Higuaín. Porra. Os zagueirões estão aí frenéticos, hein, cara. Higuaín. Higuaín. Nossa. Que passe. Ah, maluco. Ele pegou mal demais. Pô, o passe parece do gancho, cara. Não era bem isso que ele queria fazer. Que malandro. Que categoria. Eu vou jogar de volante, não mais de centroavante. Volante não é meio campo. Higuaín. Hã? Olha, olha a chance. O goleiro rebateu. Nossa, que pirueta, velho. Que pirueta, mano. Olha lá. O cara pegou. Ah, não mostrou do pirueta. Ah, toma lá, timeco. É assim que a gente brinca aqui, velho. Vai nas graças da torcida, Caio. E se tinha alguém que questionava a contratação dele, agora vai pensar duas vezes. Encaixou muito bem no time. Ah, é isso aí. Muito obrigado, Caio Ribeiro. Você é um cara bem sensato. Só que não, mas... Tinha uma excelente contratação, cara. Olha lá. Toque. Que beleza. Que beleza. Segundo jogo, era bom desligue. E o segundo jogo, a gente mete, tipo, a bunda deles. Oh, meu querido. Ah, você tocou de forma estranha. Discutiu não, cara. Já não tá mais sozinho. Solta essa bola, rapaz. Olha isso. Não tem tempo nem de matar bola. Os caras vêm com sede. Grandes times europeus, o Bayern de Munique também tem um time de basquete. E chegou a atrair 40 mil pessoas pra um jogo, Thiago. Um dos maiores públicos da história do basquete. Solta a bola, meu querido. Não prende, não. Ah, tio, não brinca assim, mano. Vai, cara. Solta a bola. Sai a bola. É escanteio. Ai, cara. Por que que você cruzou ali, velho? Boa tabelinha. Escanteio marcado. Beleza. Beleza, beleza. Beleza, beleza. Ah, agora o tio não foi com a família, o tio tocou. Não perdi a bola. E o Higuain fez um golaço. Uma assistência do tio Luiz. A gente precisa de cinco, né? Então, na temporada... Esse gol parecia só questão de tempo. Caio, e saiu mesmo. O time tem mais volume de jogo, Thiagão. Tá criando muito mais oportunidades. Espero que não diminua o ritmo agora. Aperta, aperta, aperta. De santo. Obrania. Isso. Vai, vai, vai. Sai com rapidez, rapaz. Com rapidez. Ótima arrancada. Ih, puh, puh, puh. E calcão... Ah, não estraga a jogada, rapaz. Eu tô ruim. Eita, tipo, eu tô aqui de calcanha, velho. O tio tá mitando como assistente. Assistente que fala? Não, quem dá assistência é assistente, pô. Tá difícil manter a posse de bola. Bola pra fora. Arremesso lateral. Fritz. Como criador de jogadas, é melhor, né? Entrou com mais vontade e ficou com a bola. Recebeu e já passou de volta. Ai, caraca. Meu jogador é lento ainda, cara. Não dá pra dar o tapa e sair na frente do outro cara. Recebeu e já passou de volta. Não precisa de mais arranque. A marcação não tá se acertando. Ele passou como quis pela defesa. Ah, é? E fez gol? Jogo pela lateral. Não quis encarar o carrinho. Vai levando a bola. Oh! Ai, cara. Porra. O cara. Putz. Meu jogador perdeu a bola quando precisou pular, velho. Tá dando toda a pinta de um problema muscular mais sério. Caramba. Que porcaria. Machucan, hein, cara. Opa, melhorou. Não. Era um lance difícil, hein? Sorte que ele tava atento. Ele chegou com tudo ao clube novo. Vai ganhar moral com esse gol. Com o gol e com a boa atuação. Tem lugar pra ele nesse time, sim. Fode. Cruzamento sem nenhum perigo. Pô, eu tô machucado ou não tô? Pera aí. Melhorou, eu acho, hein? Uh. Quem tá com medo, né, cara? Pô, tá começando o time. O gramado assim, Caio. Tá perigoso. Tá perigoso, sim. E foi um golpe duro pro time logo no primeiro tempo. A gente torce pra que ninguém... Beleza. Não precisamos ser substituído nem nada. Cara, precisa jogar num campo seco, cara. Porque ele fica muito lento no campo molhado, cara. Não sei se vocês repararam, cara. Eu ganhava muito mais na corrida, cara. Nas partidas anteriores. Aê, aê, aê. Ah, filha da mãe. Ai, como assim você bateu pra fora, 0L? Olha, bati com o estilo, cara. Nossa, mano. Nossa. O atacante, em comparação comigo. Eu fiz sete finalizações, o cara fez zero. Caramba, hein, velho. Tá mal, hein? Aê, aê, aê. Ah, de novo? Ah, essa piada é do FIFA antigo, hein, cara. Do 13. O jogo do Bayern de Munique vai mexer no time. Obrani, a... Arriscou pro gol. Boa, bora. Mas acho que o goleiro tava na bola. Boa bola, tio. Ah, não faz isso, cara. Ah, não faz isso, cara. Ah, não faz isso, cara. Ai, cara. Olha, o tio mitando nos passes, velho. Porra. Fiei ela com um triângulo, assim. Com um potão triângulo. Ela esticada pra frente, né. O cara correr e ficar de cara no gol, cara. Na medida. Porque eu não tô conseguindo fazer dribles hoje. A gente compensa nos passes. Cadê todo mundo? Os companheiros precisam da opção. A lava. O bandeira levantou. O juizão confirmou. Impedimento marcado. Mas ele nem tocou pra mim, cara. Estava na mesma linha. Mas não dá pra criticar o assistente. O lance era muito difícil. Ah, espaço aí. Entendi. Entendeu. Proudel. Proudel. Elia. Tenta arrumar espaço no lateral. Bizarro. Que toque horrível. Oh, foi falta, malandro. A bola se perde em lateral. Olha a alteração aí. Vai, sai do contra-ataque. Opa. Ah, você. Você. Que raiva. Apareceu um companheiro dando opção pela esquerda. Ele vai recorrer a bola em jogo. É lateral. E o Nuzovic. O Braniac. Olha a chance. Quem é que pega o rebote? Apareceu muito bem pra quebrar o galho do goleiro. Garcia. Maquiadir. Tá livre ali na ponta. Vai cruzar. Desarme feito. Pela queixa do jogador tem toda a cara de uma distensão. Ah, mas de novo, cara. Pô, meu jogador já nasceu podre. Ele prende a bola. Weinsteiger. O time sai jogando com calma. Passando a bola. Linda arrancada. Bateu. Pelo jeito o time ainda não tá satisfeito com a vantagem. Quer mais. Bom, o tio está fora da partida. Fomos retirados porque nós nos machucamos. Então vamos simular o resto. Vamos ver quanto é que deu. Acho que deu 2x0. Broxante sair machucado, mas tudo bem. Bom, a nota... Nossa, cara. O cara ele quer nota 9. Mínima. Os objetivos da partida. Era isso. Eu consegui. E a porcentagem de 41%. E 3 gols. Caraca. Não ia conseguir não, né? Maravilha. Bom, galera. Então era isso que eu tinha pra mostrar pra vocês o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esquece de deixar aquele like, aquele favorito. Se vocês não estiverem inscritos no canal, se inscreva. Pra não perder nenhuma das nossas próximas atualizações aqui, tá? Isso aí. Um grande abraço a vocês. Fiquem com Deus. E até mais.